E a bela Raíssa Santana, que representou o Moarama no concurso realizado em Maringá há duas semanas, conquistou o título de Miss Paraná 2016. Raíssa tem 21 anos, é universitária e tem 1,77m de altura. Raíssa, boa tarde, seja bem-vinda aos estúdios do P Notícias. Boa tarde, obrigada. Raíssa, e aí, como que está a sua vida agora? Como que você processou essa informação? Já caiu a ficha? Já, agora já caiu a ficha com os compromissos, com tudo que a gente, né, que vem na bagagem aí da Miss, mas a minha vida mudou, assim, completamente e eu estou agora em processo de, assim, de me, assim, como eu posso dizer? Se adaptar. Se adaptar a essa nova vida agora de Miss. E a sua rotina, assim, você trabalha, a gente sabe que você é universitária, você está conseguindo dar continuidade, então, a essas coisas que você fazia antes do concurso? Sim, agora eu trabalhava, né, e agora eu tive que parar de trabalhar para me preparar para o Miss Brasil, né, que agora o concurso exige uma preparação bem maior, então, eu tive que parar de trabalhar, mas a faculdade eu continuo ainda, né, estudando, e tem que associar aí a tudo, né, o trabalho, o estudo, então, agora eu tive que parar de trabalhar para me preparar melhor para o Miss Brasil. E a preparação não para, né? Sim, sim, a preparação é bem intensa, maior do que a preparação, do que foi a preparação para o Miss Paraná, né, preparação física, preparação psicológica, né, que é muito importante a gente ter essa preparação psicológica, saber lidar com as críticas, né, com o público, então, assim, é uma preparação bem mais intensa para o Miss Brasil, que é um concurso, né, muito grande e de uma grandiosidade enorme e eu quero estar muito bem preparada para representar muito bem o nosso Paraná no Miss Brasil. Tá certo, a gente sabe, falando aí de preparação, que é realmente uma dedicação muito grande, né, Raíssa? E como que você avalia, então, a sua participação nesse concurso? Você, claro que devia ter uma esperança e tal, mas você já tinha aquela pontinha de falar, não, eu vou conseguir, como é que foi? Como que você avalia a sua participação no concurso? Olha, assim, esperar, acho que todas as meninas querem, né, acho que esperar, eu não esperava realmente ganhar, mas, assim, querer, todas querem ganhar, né, mas, assim, foi uma surpresa realmente para mim, para todos os nossos amigos, o pessoal que acompanhou durante a preparação, e, assim, na hora que fala, que você fica meio sem saber, né, o que pensar, e será que aconteceu mesmo? Outro dia eu acordei e falei, ai, meu Deus, é, aconteceu, e realmente é uma coisa inexplicável que a gente sente na hora, assim, é muito inexplicável. E como que é, assim, a gente fica muito curiosa, assim, em relação ao dia de uma Miss, né, como é que é, Raíssa, assim, o que que é o seu dia a dia, o que que você faz de diferente das outras pessoas? Olha, assim, o meu dia a dia ainda não mudou muito, é, porque eu ainda estava trabalhando, mas agora, é, vai mudar um pouquinho, porque eu preciso focar um pouco mais na minha preparação, então, o que diferencia, eu acho, do dia a dia das pessoas, é, é mais, assim, os compromissos, né, programa de TV que a gente tem que ir, tá indo, de rádio, e, e eu acho que é isso, a minha preparação vai manter o que eu fazia antes, é, é, a preparação física que eu acordava, ia correr, é, alimentação, né, e eu acho que é basicamente isso, não, 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 não diferencia muito, não. Estávamos acompanhando há pouco aí as imagens de você, é, numa carreata aqui pela cidade, você imaginava, você já tinha essa ideia, assim, de passear pela cidade, em carro aberto, recebendo todo esse carinho que você está recebendo agora? Para mim, essa é a parte mais gratificante, que é o carinho do público, o carinho das pessoas, é, é, é a parte, assim, que me deixa mais feliz, de estar, assim, de, 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 de estar batalhando mesmo, para estar nesse, que não é fácil, né, para estar nesse, nesse mundo, e, e é a parte que mais me deixa feliz, é a parte do público mesmo, do carinho, e eu não imaginava mesmo, estar lá em cima do carro e fazer aquela passeata, né, que, que é de, de tradição já fazer, então, foi surreal para mim, estar ali naquele momento. Você é muito jovem, né, Raíssa, 21 anos ainda, tem muita coisa aí pela frente, você já trabalhava como modelo antes do concurso? Já, já trabalhava, eu comecei com o concurso, na verdade, eu participei, é, do Miss Teenager, em 2012, 2012, acho, 2012, e participei do concurso, e a partir daí, foi que eu comecei a modelar, a trabalhar, então, foi, foi, assim, a partir do concurso que eu comecei a, a trabalhar, e eu já, já modelava antes do, 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 de participar do Miss Paraná. E o que é a parte mais gostosa disso tudo, é desfilar, é posar para as fotos, o que que mais te atrai? Ah, eu acho que do mundo da moda, o que mais me atrai é a fotografia mesmo, eu adoro fotografar, e é uma coisa que eu faço e vou fazer sempre, mesmo se não for profissionalmente, vou fazer como hobby, porque eu adoro mesmo essa parte da fotografia. Você sempre, você sempre gostou dessa área de, de, de desfilar, de ser modelo, assim, você pensava já em ser Miss quando você começou a posar para fotos? Não, não, nunca foi uma coisa que passou pela minha cabeça, foi uma surpresa mesmo, quando eu comecei nesse mundo, e não, nunca passou pela minha cabeça, ah, ser modelo, ser Miss, então, foi uma coisa que caiu de paraquedas na minha vida, mas que hoje eu não vivo sem, e não penso em fazer outra coisa. Que legal! E a respeito dessas pessoas que estão te vendo agora, né, Raíssa, porque hoje você se tornou um ícone, principalmente para as meninas aqui de um, de um arama, né, elas te veem realmente como um objetivo, né, qual que é a dica que você passa, então, para essas meninas que estão começando a desfilar, na verdade, nessa carreira de modelo também, o que precisa, como que deve ser para chegar, então, sonhar e ser uma Miss? Olha, eu posso dizer para as meninas assim, não é uma carreira fácil, elas vão encontrar bastante obstáculo, mas, assim, tem que ter muita perseverança, se elas realmente querem isso, elas têm que ir atrás, e lutar com todas as forças que elas tiverem e correr atrás mesmo, porque não é fácil, mas o resultado é gratificante e é isso, a gente tem que correr atrás e seguir o sonho mesmo, se é isso que elas querem mesmo, tem que correr atrás e ir com fé mesmo. Eu queria que você deixasse um recadinho para o pessoal que te acompanhou e que torceu por você e que continua te acompanhando e torcendo agora para o Miss Brasil. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que me apoiou, que me deu força, de todas as formas possíveis, amigos, familiares, a coordenação aqui do Miss Moarama, e eu queria agradecer a todos, dizer que o meu carinho por vocês é imenso, e eu nunca vou poder agradecer tudo o que eles fizeram por mim, nunca vou ter palavras para agradecer tudo o que eles fizeram por mim, eu agradecer de coração mesmo. E a gente também só tem a agradecer a você, Raíssa, pela sua participação aqui no P Notícias, a gente sabe que vida de Miss é uma correria e tem que se desdobrar para poder dar conta dos compromissos, e a gente gostaria de te parabenizar mais uma vez e te desejar então boa sorte aí para o Miss Brasil. Obrigada, eu que agradeço, é uma honra estar aqui e sempre que quiser pode me chamar que eu venho com muito prazer. Vamos chamar mesmo.